O feriado ainda nem terminou e os dados parciais da Polícia Rodoviária Federal já demonstram que a imprudência nas estradas continua. Segundo dados da PRF, de sexta-feira até o domingo, dia 14, cerca de 2.671 condutores foram fiscalizados nas estradas do Piauí. Ao todo, foram registradas 1.095 autuações, sendo 52 veículos retidos. Deste total, 37 motoristas foram flagrados com embriaguez, 70 motociclistas sem capacete, 77 ultrapassagens proibidas e 217 excessos de velocidade. Até o domingo, 11 acidentes foram registrados, sendo um óbito ocorrido no município de Floriano. Os dados preocupam a PRF. Por um lado, nós temos uma quantidade de acidentes baixa, 11 acidentes, mas já temos um óbito que nos entristece, porque é uma vida, qualquer vida tirada, qualquer vida ceifada nas rodovias, entristece e nos preocupa. Outro fator preocupante é a quantidade de autuações de flagrantes, de excesso de velocidade, de ultrapassagem e de embriaguez. Uma vez que essas condutas têm gerado óbito, a imprensa tem dado espaço para a PRF conversar com o cidadão e mesmo assim as pessoas ainda têm insistido em cometer essas infrações tão perigosas. A operação ainda não terminou e os dados finais só serão fechados nesta terça-feira, meia-noite. Esse último dia de operação também preocupa os inspetores, já que, segundo eles, é no momento de voltar para casa onde boa parte dos acidentes acontecem. O princípio básico da direção defensiva é você dirigir por si e pelo próximo. Então, é importante que você, mesmo tendo a razão, você opte por zelar a sua vida. Então, muito cuidado no retorno, ajude a PRF nesse trabalho. Obrigado. Obrigado.